Um banco de dados sobre biomas, áreas protegidas e até mesmo curiosidades sobre espécies usadas na nossa culinária. É o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, uma plataforma gratuita lançada hoje. Mais de 15 milhões de dados sobre 160 mil espécies da biodiversidade brasileira em um único lugar na internet. O sistema lançado nesta terça-feira traz informações sobre biomas, áreas protegidas e espécies ameaçadas e utilizadas na medicina ou na culinária, por exemplo. Dados que podem ser usados para fazer avançar a ciência e a economia do país. A gente tem plataformas geradas de conhecimento sobre a biodiversidade brasileira espalhado em todo o território nacional. São pesquisadores em várias instituições que geraram dados. E agora o que a gente está fazendo é agregando esses dados dentro de uma plataforma geral e única, de uma forma de disponibilização homogênea de todas as informações da biodiversidade brasileira. Com o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, o Brasil se reúne a um grupo de 60 países que mantém os dados na internet, com acesso livre e gratuito. Durante o esforço para reunir as informações da fauna e flora nacionais, os pesquisadores buscaram dados até em outros países. Nós tivemos curadores que foram para vários países do mundo, em outros museus de ciências naturais, que foram lá buscar essas informações que nós não tínhamos no Brasil sobre a flora e a fauna brasileira, sobre a biodiversidade brasileira. E aí E aí E aí E aí